O assunto do dia é a queda de mais um treinador no nosso futebol. Meu Deus do céu, Belazer. É, na lanterna o Paraná resolveu agir e demitiu o técnico Rogério Micali. Exato. E o Robson Delazer está lá no treino do Tricolor, ao vivo, e traz novidades para a gente. Bom dia, Delazer. Bom dia, Adelinha. Lindo, gato. Bom dia, Mauro, ET, Kelly. Um abraço a todos que acompanham o programa. Falo aqui do CT Nio da Gralha, na portaria do CT. O treino está sendo fechado lá dentro, comandado pelo auxiliar Ademir Fezan. O fato é que Rogério Micali não é mais o técnico do Paraná. Essa decisão aconteceu ontem à noite. Segundo a diretoria do Paraná, foi um comum acordo entre as duas partes. Segundo o Rogério Micali, ele foi demitido pela diretoria. O fato é que ontem, durante todo o dia, as conversas ocorreram entre o treinador e os dirigentes. E a conclusão foi por essa saída do técnico Rogério Micali. Mais cedo, aqui no Ninho da Gralha, o diretor executivo do Tricolor, o Rodrigo Pastana, explicou como ocorreu essa decisão pela saída do Micali. Ele insistiu conosco que talvez fosse o momento de ter uma conversa diferente, talvez fosse o momento de uma troca para o bem do clube. E isso ele sempre fez de forma muito digna. E aí nós acordamos que realmente seria a melhor solução. Aí alguns atletas pediram para que ele repensasse, para que ele avaliasse a posição dele. Ele avaliou e mais à noite, numa reunião entre eu, o Marcos, o presidente e ele, a gente, em comum acordo, optou pela saída realmente. Pois é, e para o lugar do Rogério Micali só tem um nome, Claudinei Oliveira, que deixou o Esporte Recife no último domingo. Ele pediu demissão depois da derrota para o São Paulo. Ele deve ser confirmado a qualquer momento como novo técnico do Paraná. O Claudinei tem residência fixa em Florianópolis, já está em Florianópolis depois que se desligou do Esporte e, no máximo, até amanhã, deve estar aqui em Curitiba para assumir o comando do Tricolor. O Claudinei, que é um velho conhecido da torcida paranista, já dirigiu o clube em 2014 e em 2016, mas, diferentemente dessas outras duas oportunidades, agora vem para comandar o Paraná na Série A do Campeonato Brasileiro e tentar salvar o Tricolor do rebaixamento durante a última rodada do primeiro turno e todo o segundo turno ainda pela frente. Mas como que ele vai treinar lá de Florianópolis, gente? O cara mora lá, como é que ele vai fazer? O ET não entende direito. O cara vem de Florianópolis para cá, para Curitiba. O DeLazer acabou de falar uma coisa. É difícil, viu, DeLazer. Caramba. Ele já está aí, DeLazer. Claudinei está aí, deixa eu falar com ele. Nossa, velho. Valeu. É isso aí. Gostei, gostei. Achei legal. É.